A garganta do mundo está dessecada Que sede danada, que fome sem fim É cobra engolindo a serpente sonhada É uma caminhada nas mãos do Caim É o segundo mundo olhando pro lobo Em cima do povo e que livra e não cai O resto parece criança canhada Ter vida entrelada nas sombras do pai Poder e ganância assim se agreganta A enorme garganta só quer engolir E o pobre caminha sem ter horizonte Tem palco gigante, só pensa em subir E lá na floresta o dinheiro inteiro Vai tudo tombando sem vida no chão Vai o machadeiro matando o gigante Na guerra constante da devastação Com massa e queimada que tudo destrói A bala e colóia a estufa espacial E a garça e as aves cantando em cor Vem que no socorro do seu plantão Poder e ganância assim se agreganta A enorme garganta só quer engolir E o pobre caminha sem ter horizonte Enquanto o gigante só pensa em subir Padre e a zoada nos mares profundos Recorre outros mundos por baixo do chão E o homem a persegue fazendo caçada E o homem a persegue fazendo caçada Traz ela empendada na ponta do avão E o que me preocupa nessa humanidade É a grande maldade sem ter coração O homem avançando vai ser destruído E tudo partindo pra grande decisão